Eu sou coenche o Senhor, e pego todas que me é Eu pego meu pastor, de meu único amor Taretar é meu pastor, Taretar é meu pastor Taretar é meu pastor O volante teria aceitado a proposta do Vasco A gente vai falar muito aí Sobre a situação envolvendo reforços Meia Vamos falar também aí sobre o jogo treino Envolvendo o Vasco da Gama e América Mineira Referente aos preparativos para a estreia do Vasco da Gama Que acontecerá no dia 14 do Campeonato Brasileiro A situação aí do Paê A gente teve uma reviravolta no dia de ontem E vamos falar aí também sobre o diretor executivo de futebol do Vasco da Gama Eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal Para nos conceder a honra se inscrever Principalmente você que está insatisfeito com o atual momento O qual o Vasco da Gama vivencia Porque aqui, meu amigo, é sem maquiagem e é sem sacanagem Aqui não tem nada para poder comemorar Porque a gente vai cobrar, cobrar e cobrar Respeito por parte dessa empresa famigerada Chamada 777 Partners Ao nosso Vasco da Gama Que muito está sangrando Então, deixe o seu joinha Para fortalecer o nosso trabalho Ou o seu dislike E vamos aí para o vídeo Meus amigos, o Vasco hoje, às 5 horas Faz um jogo clínico contra a equipe do América Mini Um jogo que o Vasco vai ter ali dois desfalques O Galdames não joga O Dimitri Pae também não Me assusta o time que o Ramon Dias vai colocar em campo O Vasco, em quase dois anos de SAF Além de não ter um time titular Quando você olha para esse meio campo do Vasco Olha, a gente fica nervoso Porque a estreia do campeonato brasileiro está aí Então, Léo Jardim no gol Léo Pelé João Vitor e Medel PH e Piton Zé Gabriel, Cocão e Esforza Adson e Vegete A gente vê aí Que o Vasco Vai jogar com três zagueiros E três volantes Bem fechadinho Ali Para fechar a casinha Esse é o Vasco Espero que o Vasco da Gama Possa vencer Se é árduo E que mostre evolução Porque foram vários e vários dias aí De trabalho aí O Ramon Dias O Vasco não faça um jogo clínico Sofrido como foi contra o Volta Redondo Sobre a situação aí envolvendo o diretor executivo A gente já vai já para 16 dias Sem a negociação estar sacramentada O que a gente tem de novidades Em relação a essa situação do diretor executivo Do Vasco da Gama É o seguinte O Admar Lemos O Admar Lopes Ontem teve mais uma rodada Aí de negociação Com o Vasco da Gama Eu não sei Tanta negociação é essa Com esse profissional português Por enquanto O Vasco não fechou Mas o Vasco tem Se reunido Com o staff Desse profissional aí Diariamente Há uma Pobabilidade De ser ele Até porque O diretor lá Do Criciúma Falou que não tem nada aí Com o Vasco da Gama Vamos aguardar A novela Do diretor Continua Certo Mandaram o Alexandre Matos embora Porque também não tinha mais clima E ficamos aí A ver na vida Bom Enquanto isso A gente segue Com o processo De contratação Quem está sendo responsável Pelas contratações aí É o nosso treinador Juntamente Com o Lúcio Barbosa O CEO E ontem a gente tomou conhecimento Que o Vasco da Gama Vai receber Da 777 15 milhões de reais Para Contratar Até o dia 19 Um dinheiro que não dá para fazer Rigorosamente Nada com isso É uma vergonha A 777 Só colocar 15 milhões Tem gente Pode comemorar A situação do Vasco É gravíssima Gravíssima Apesar disso A gente vai falar aqui Sobre o que está Sendo colocado aí Na imprensa Sobre a situação Do meio Tá Acho difícil Do Vasco da Gama Fazer Contratações Para meio Isto porque Houve uma evolução aí O preparador físico Ontem falou Sobre a situação Do Pae A lesão Não é tão grave E é 777 Como só colocou 15 milhões Acho que é difícil Do Vasco Fazer um investimento Para a compra De jogador Ainda assim Certo Há jornalistas Dizendo A título de informação Que o Benítez Isso mesmo O Benítez Está aqui no Rio de Janeiro Que o Vasco Tentará A contratação Aí Do Benítez Tá A título de informação É essa informação Que chegou hoje De manhã Para a gente Situação de volante Né É Babou A situação Do Marlon Freitas Né Motivo óbvio Se você Não tem Foi tudo mentira Desses jornalistas Porque se você Tem um orçamento De 15 milhões Como é que você Fez uma proposta De 16 Tudo caô A situação do Caíque Segundo o presidente Do Juventude Vasco Não formalizou Uma proposta Ainda No entanto A situação Do Martinês Do Emmanuel Martins É a seguinte Parece que o jogador Teria aceitado A proposta Aí do Vasco Tá Parece que o jogador Teria aceitado Os moldes Oferecidos Pelo Vasco Da Gama Apesar disso Tá O América Mineiro Está muito 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 Avançado Com Fortaleza Pra fechar Essa Contratação O seguinte O jogador Não quer ir Pra Fortaleza Porque acha Aí a família Que fica longe Pra poder ir A Argentina Então assim Vasco Tenta Aí Na base De convencimento Do atleta Da vantagem Do atleta Fazer Esse negócio Aí Com O Coelho Então são essas Duas Situações Dois jogadores Ali do América Mineiro Que poderiam Pintar no Vasco Cara Opinião Agora Tem informação Difícil de acreditar Difícil de acreditar Essa safra Tá enrolada Tá muito Enrolada Tá muito Enrolada Eu tô muito Preocupado Com o destino Do Vasco Da Gama No campeonato Brasileiro Estão Seguindo a receita Do bolo Pra dar M Nesse campeonato Brasileiro Obrigado Pela atenção Vasco Neles E a verdade Prevalecerá Valeu Rádio Obrigado.